Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal do Analdi Tô aqui com a galerinha do Emulation, né? O Vini Qual foi? O Vini, a galerinha do Emulation, o Vini Pô, tem que apresentar todo mundo, a galerinha do Emulation, o Vini, né? A gente resolveu fazer uma maluquice aqui, mano Resolvemos acampar no meio da selva, nesse frio que tá Porque tá fazendo, juro pra vocês, uns 10 graus, tropa E galera, a gente tá numa floresta aqui no Refúgio das Águas Que são 240 mil metros, é uma floresta fechada Tem lago, tem tudo aqui pra gente fazer Nós vai pescar, nós vai acender uma fogueira ali Porque, pô, tá fazendo uma friaca, a gente tem que acender uma fogueira Que risco, jato, jato E a primeira coisa que nós tem que fazer é buscar as meias, né? Tá frio, filho É, faz sentido Então, galera, agora a gente vai explorar aqui pra escolher um lugar onde a gente vai montar as cabanas Pra ser nossa base aí, onde vai ter a fogueira Vai ser nosso respawn Vai ser nosso respawn Falou tudo Então agora bora, tua filha Caraca, tenho certeza que deve ter gente mó na boa carregando uma maletinha Porque isso daqui tá pesado, irmão Capoteia, que desgraça Não tô gostando desse rolo aí E suporte de lanterna aí, Vini? Vai tirar a lanterna, vai tá tudo babada Qualquer exploração naquela casinha Eê, Pradoque Sabe a história dessa casinha aí, pô? Eu acho que já chegou a gente aqui antes de nós, né, mano? Tá, a cara da casa tá assombrada isso aí, filho Chega, chega Distância dela Eu acho que ela é atualmente Aquele banheiro ali parece aqueles banheiros do Shrek, tá ligado? Igualzinho o banheiro do Shrek Igualzinho o banheiro da mulher do Poço Será que essa daqui é a casa do Shrek, irmão? Não quer encontrar ele aqui na selva não, hein? Mano, acho que aqui tá bom embaixo dessa... Ó, é uma alhazinha limpa Tá ligado? Uma alhazinha limpa Dá pra montar as barracas aqui suave Aqui também tem um lago do lado aqui Já dá pra nós sacar a vara pra pescar aqui, mesmo Não dá pra ver nada Bora montar as barracas, então Vou fazer o mais difícil, hein? Vou iluminar Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Calma, Jô Tá com medo do que, irmão? Chegou uma coisa no meu pé, parceiro Ah, é uma formiguinha de nada, meu Deus Entendeu? Ele passou um pé no graveto aqui e deu um pulão Tinha um bagulho no meu pé, viu? Tinha um pé no meu pé aí, aí é complicado Monta logo essa barraca aí, parceiro Bora, bora É, se ficar falando, ele vai montar, viu? Ai, cara, já é que é boda Eu falei que tinha um pé no meu pé aqui, ó Ó lá, ó lá Uma lesma Caraca, eu fiz muito tempo que eu não vejo uma lesma Olha aí, filho É só dormir que o vídeo acaba Só dormir que acabou o vídeo, cara Olha, mano, esses Adriano não quer ajudar a barraca Tá um dormindo ali, um dormindo aqui Cadê a lanterna pra iluminar o pau da barraca? Dentro do lado da lesma em mim, amor Ilumina e dá no cover, para Dá certeza que você consegue parar da fora Tô torcendo por você Eu não Cadê o cara que ia iluminar pra mim a barraca aqui? Perdi o suporte Vai, os dois deitados aí, ilumina pra mim Tamo aqui, trabalhando Só acorda amanhã agora, falou, rapaziada Não, pô, eu te ajudo, pô Não era só dois desses? Porque eu tenho três Tá faltando uma vareta aí? Tem duas também Tem três Ah, então veio de brinde Uma quebrou na metade Que bagulho? Que bagulho? É sério que não seja isso Aqui veio três também Aqui veio três Ah, então tá vendo, pô Eu achando já que tinha dividido uma barraca aqui O negócio é não adivinar a casa ali da Maria, pô Maria do Poço ali, ó Quem divide, multiplica, não é assim que fala Quem vai ficar com a Ana, terminar a barraca? Quem vai catar lenha? Quem vai catar lenha vem comigo Eu sou leador, cara Bora Acho que era melhor ter mostrado a barraca O que é que é lenha, pelo amor de Deus? Eu também quero saber Isso aqui, ó O bagulho tá molhado, velho Como é que isso aqui é, né? Aí, pega a folha seca também, ó Folha do teu rabo daqui Folha seca aqui, cara Solta aqui, cara Aqui, ó Aqui, isso aqui também Essa daqui, ó Essa aqui é a fogueira Esqueça os leador Cuidado com o Jordan Esse é o tal do cagão Vou dar uma luz Vou dar uma luz pra todos, hein, rapaziada Essa folha não tá mais coisa Eu pensei que fosse fácil Era só acender, velho Quaseada A gente vai tentar improvisar aqui, ó Vamos acender um forninho Um forninho aqui pra tentar ligar a fogueira Vem, mané Vai, vai, vai Aperta, aperta tudo Vem, mané Vai, vai, vai Aperta, aperta Não, eu abro e tô sem, hein? Não, já montei Não, agora eu abro Não, eu manusei o bagulho Agora tu manusei o isqueiro O isqueiro é aqui em cima Ah, não Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai aqui em cima, ó Não, não, eu não sei É aqui em cima, vai Eu não sei fazer isso É aqui, ó Aqui em cima Não, calma Um Dois Eu não sei Um Dois Três Vai Liga Desliga 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 Não desliga, tchau Não funcionou, fiada Vai tomar no c... Coloca no pé de todo homem Pra puxar a resposta Ô, mano, eu percebi uma desavença aqui Tamo ali se matando pra montar a barraca Eles acendendo o fogo Cadê o pescador? Tá dormindo Não Não, não bota isso Epa Ó, a fogueira É eu, pô É, não, não acaba não Calma Fica aí Ó, temos uma chance Aproximado do silo Mas eu acho que vai dar uma ajuda Vou botar essa aqui, ó Aqui lá no fundo E tacar ali pau Mano, foi muito complicado Foi luta, velho Foi luta Era a pau que você enfiava Era a pau que você tirava Tava errado Tava certo Tava Tava brincando com os pau da barraca Ó, o que aconteceu foi o seguinte Tinha um pedaço de pau Que era menor Uma das varetas E aí a gente montou ela Do lado ao contrário Ela era do lado da frente Aí deu tudo errado Tivemos que desmontar e montar de novo, mano Mano, olha isso daqui Sério que vocês iam acender Não Bota a mão nisso daqui pra tu ver Quem que bate Quem que pegou isso daqui, mano Tá molhado Eu deixo os cara acendendo a fogueira Enquanto eu e Vini Tá lá lutando pra montar a barraca Os cara pegam o negócio do lago Pra acender a fogueira, mano Não é possível Ó, vocês tem que me respeitar, pai Sério, louca, até eu vou caber aqui dentro Ó, que isso Dá pra dormir geral aí, filho Caraca, pai Fique à vontade Seja bem-vindo O ofitrema vai apresentar Eu sou só o construtor Seja bem-vindo Aqui, é, encontra-se a cozinha Ainda estamos sem fogão Porque não deu tempo de comprar Aqui é a sala Mas a gente não tem sofá ainda também Porque, pô, tá difícil E aqui é onde a gente vai colocar a nossa cama Que em breve chegou Opa, chegou a cama A cama nós tem, hein Não tem fogão, não tem sofá Mas tem a cama, hein Não, mas aí, deita organizado aí pra caber todo mundo Deita lá na ponta Já dormi Vamos ter que deitar lá na ponta, irmão Foi trabalhoso, velho Nossa, eu tô com a cara Nossa, né, louco Ele tá ardendo, ó Mas é o seguinte, o segredo Foi fazer meio que uma casinha Aí embaixo tinha que fazer pegar o fogo, tá ligado? Aí beleza, conseguiu fazer pegar o fogo embaixo É ele que vai... Caraca, é muito fogo na minha cara Ele vai conseguir queimar a madeira que tá lá em cima, tá ligado? Então a gente junta as madeiras Pra ele ficar aquecidinho, tá ligado? Juntinho todo mundo Coloca as madeiras mais fininhas em cima Que é pra ela pegar o fogo E aí vai alimentando por baixo Aí como a gente não tem lenha Eu deixei essa aqui de fora Pra ele ficar pegando lenha dela mesmo, tá ligado? Eu tava quebrando aqui Vou batendo aqui, ó Vai criando buraco Aí você vai pegando aqui E vai abrindo a madeira, ó Que aí você vai alimentando a parte de baixo dela Com mais lenha pequena E vai aquecendo o restante de todas E é isso, mano A fogueira tá aí Galerinha da pesca E aí eu morri, velho, no frio, velho Espero que tu ainda tá dormindo mesmo Olha a respiração É isso, mano Que que é? Estou aí, para de pé Vai quanto tempo Pescar na oelha do Luca aí, ó Luca que é o pescador Pescar, Luca? Pescar do ladozinho da fogueira, irmão Pescar, pescar Pegar um peixe Vambora, Luca A isca tá aqui do lado Vara já tá pronta Só colocar e jogar Hehehe Luca da pesca, caramba Ciro Vambora Tem que acertar Como que foi? Dentro da árvore caiu Olha o Kinect feio, rato Olha isso, irmão Pai, eu só saí dali pra cá É, rapaziada, nós tá... Nós tá indo pescar aqui Três pescador Esqueça tudo Tamo tentando aqui Tamo arrumando a vara Pra já pescar Pegar os peixes Comer, né, dar uma jantada É isso Vai dar tudo certo Vissurou frango com... Com pesca Já era, enrolou tudo Vai morder linha, frango Lançar bronca Lançar bronca, Lançar bronca, Luca Cê calma hoje, garoto Ai, cara Não consigo não Pessou a árvore ali Opa Pescamos Pescamos, parceiro Vai, basta aí Ai, ai, ai Taca Bora, vambora Ai Ai Hoje, deu um eco Eu falei, eu falei Caraca, o bagulho tá voando Há muito tempo, mano Faz o L Aí, viu Só o L saiu lá Acho que é algum espírito lá, tá? Só saiu a última palavra Quero saber de um negócio Já saiu o peixe Já saiu nem a vara Fica um leão Peraí Ô Como é que eu só queria vir onde tá Caraca Deixa eu ver, deixa eu testar o negócio Deixa eu pegar na casa Te amo Tem que ter volta do Lançar Ele me ama Caralho, o molinete viando Eu só puxei, velho Ô, mano Já que tu não conseguiu pescar nada Não, não, bagulho Que joio Fiz a emenda Então vão deixar o Lucas aqui pescando Porque eu escolhi uns machimelo ali, mano Porque ninguém é bobo de vir com a floresta sem nada Sem nenhum machimelo pra sempre na fogueira Pode dar essa carne aqui pros peixes, já Eu montei a mesa, tropa Foi difícil Muitos dias lutando Mas consegui montar a mesa Cardápio do dia Luca ali, pescador O que deu isso aqui pra casa? O cara acabou com os recursos da pesca ali Não, não deu muito certo Alimentou todos os peixes Mas não alimentou a gente Amidoim e marshmallow na refeição do dia E uma fogueira que tá quase apagando Que senão ele não começa a colocar o marshmallow ali Logo vai ficar sem nada Que isso, Branoque? Caraca, muito salgadinho que eu abri na infância Que isso, Branoque? Calma aí O meu é tipo uma vara de pesca aqui Ih, pô Queimou o meu Caraca, o meu é bem passado também Cadê, cadê, cadê? Ó, o meu é bem passadinho, mano Chega ele no fogo de orão aqui, ó Pá Mano, deixa eu dar uma margadinha pra ver se tá bom Que fica bom mesmo, mano Crianças de casa, não façam isso Não temos gravetinho, então estamos usando essa ferramenta Cadê o graveto pra mim? Ó, pode estar telando, ó Tostadinho Daquele naipe Fazer o fogo eu não sei Mas usar ele pra comer, meu amigo Ele tá queimando a vara, né? Não, não é a vara não, né? Aquele bagulho azul Rapazes, realmente o câmera não interrompe Mas esse negócio de plástico aí vai derreter junto com o marshmallow E vocês vão comer plástico, velho O Mec já tá comendo plástico Pegou fogo, meu mal chimelo Como que eu vou comer isso? Só acontece comigo Pode comer assim mesmo? É Pode comer assim, mano Ficou tudo bem rápido Os caras estão te botando pra comer o marshmallow queimado Mas e aí, o que vocês achou? Achei Mec, pô Tomei banho no rio ali Maravilha Achei uma maravilha Eu acho que a gente tinha que fazer uma parte 2 E na parte 2 a gente devia nadar no lago Papo E trazer o tourzinho E trazer o tourzinho É galera, se vocês deixar bastante like nesse vídeo A gente traz o tourzinho pro mar Turzinho na floresta Turzinho na floresta parte 2 Deixa muito like todo vídeo Nem que traga ele dormindo Mano, pescaria, deu falha, né? Nosso mano, o Luca ficou com a missão de pescar O primeiro o cara acabou com o recurso da peixaria Eu cheguei ali pra ver a pescaria O cara um tacando a risca lá embaixo O outro tacando o negócio na árvore O outro tacando no morro Mas a gente tem que bater palmas com o cara aqui, hein, mano O cara foi fera, hein Vinizada Acendeu a fomeira Ajudei ele montar a barraca, né? Porque pô Ajudou, ajudou Aquela barraca ali, pelo amor de Deus, mano Tem que ter uns 3 doutorados, 2 faculdades Uns 35 cursos pra aprender a montar Porque, mano, muito difícil Mano, foi muito da hora você sobreviver na sua floresta aqui, velho Passar uma noite aqui, mano E as onças Mano, quanto tempo você acha que você aguentaria sobreviver na floresta? Mano, sozinho Só o dia inteiro Só o dia inteiro Só o dia inteiro Não, o dia inteiro A noite eu ia embora Acho que eu passaria uma semaninha se tivesse uma companhia Uma semaninha na floresta, assim, pá Imagina, você resolve no meio do ano Bradoc Tarzan Deixa o Bradoc cair, né? Começou o vídeo Nós tínhamos o Jordan aqui pra contar a experiência Só que na metade do vídeo O Jordan foi tirar aquele soninho na barraca Que ele foi capaz de montar Trabalhou muito, mano Ele tava aquecendo Vamos acordar ele viando Bora dar um susto mesmo Mas é que vocês não sabem O trabalho dele é aquecer o colchão Pra quando a gente deitar, mano Beleza, então, tropa Nossa Olá aí, tropa Agora estamos ensinando aqui o vídeo formal Tem muita fumaça na minha cara Mas é o seguinte Todo mundo topa dormir aqui hoje? Vambora Qualquer soninho Vambora, velho Tem a miturinha ali Vambora O Jordan já tá fazendo o trabalho, né, pai? Então é o seguinte, tropa A produção vai embora agora A gente vai ficar com essa barraquinha linda Maravilhosa que a gente construiu Essa fogueirinha pra quem ser nós E é isso Obrigado, produção Tamo junto Obrigado, hein, galerinha Curte e compartilhe, hein Vamo junto Mais um L Tchau Tchau Tchau